E ae pessoal, aqui quem fala o OK666 e estamos aqui de volta em Get Ampeded 2 E estamos aqui com a minha skin nova aqui, a da bandana Bom, eu não sei se essa skin aqui vai ser a skin temática ou será a skin permanente Estou aqui com algumas skins Eu tirei a clássica, mas eu deixei algumas aqui pra vocês escolherem e votarem Qual skin eu uso mais, qual skin que vocês querem que eu use E também pra avisar aqui que eu ganhei uma nova gear aqui Finalmente eu consegui alguma coisa boa no bingo Caralho Ficou bom os tempos leque no bingo Bom, é... Chegou novas missões aqui, os eventos E chegou duas novas gearers Eu vou ensinar aí como vocês podem pegar essas duas novas gearers Então, a primeira gearers você pode pegar tanto na... Na Megaforce Quanto na... Na Arena Gat Bom, é... Obviamente vocês vão ter que falar com... Com os NPCs Dessa vez a missão aqui vai estar sendo entregue pelo fábrico Que é a missão dos biscoitos E você vai ganhar essa... É... Saco de mel salgado Que é uma espécie de mochila de doces Tem também armas que vocês conseguem com esses docinhos Que vocês conseguem lutando na Arena Gat Ou fazendo algumas missões Tem caixas de voz também que vocês podem pegar aqui Na Arena Gat Quem fez as missões As missões É o Mike Você também pode pegar com ele Além de caixa de som do Mike Mas vocês queiram criar um personagem em estilo Mike Ele entrega a mesma coisa Só que ele entrega uma caixa de voz diferente Outra... É... Onde vocês também podem pegar É... Missão Só que dessa vez é da gear diferente Da versão boa É... Aqui na loja Só que aqui O bagulho é mais embaixo A versão boa dela Nossa, já... Valeu, né? Ok É... Vocês vão precisar desses cacaus Aqui esse... É... Cacau mil E você vai conseguir a bolsa de mel Essa daqui é a bolsa de mel normal Não é a bolsa de mel salgado Ela é quase a mesma coisa da outra Dizem que ela é mais forte Mas também não sei Vocês vão conseguir cacau mil Pra vocês pegarem ela Além de ver... É... Bastante coisa aqui Que vocês podem pegar aqui, ó As coisinhas aqui, ó Temática Uma par de coisa aqui Estranha Caralho Veio Uma torre de chocolate Olha... Deixa eu ver esse aqui Ó... É até água na boca Esse daqui, ó... Esse daqui, ó... Tem esses bichinhos aqui Que você também pode pegar Bom, voltei Tive uma... Uma pequena interrupção Mas... Mas... Bom, basicamente é isso Vocês podem pegar aqui É... Temos aqui algumas armas A daqui também... É... Essas espadas Deliciáveis São... Estilo aquela... Espada... Normal... Que a gente consegue No Natal Só que... Ah... Isso aqui é diferente Oh... Katana Maldiçoada Doce Opa Ah... Eu acho que eu vou pegar Umas das Katana Maldiçoada Doce Caramba Peguei 100 dela Nossa Eu adoro essas Katana Maldiçoada Bom Acho que eu vou fazer As quests dela também É... Você pode fazer Uma quantidade razoável De quests por dia É... Resgate Bafon É... Vou ter que fazer Uma missão de resgate Ao Bafon Pra gente conseguir Cacau Fazendo as missões fáceis Você consegue 5 E fazendo as difíceis Você consegue 10 Eu faço as normais É... Consigo 10 Tem fácil, difícil e normal Acho que a difícil A gente ganha de... De 15 a 25 Não sei direito Bom É... Agora que eu peguei Katana Maldiçoada Doce Caraca Velho Isso daqui é bom pra caramba Vou brincar um pouquinho com isso Bom É... Eu consegui essa arma no bingo Já ia falar no bingo De caramba O pessoal já reguando Se eu entrar na sala Caralho Tá, deixa eu entrar aqui Uma 2x8 Nossa, tá cheio Vamos ver aqui Nossa, meu Ah Um aqui com esse cara Caraca Caraca, velho O cara acha que é farmar Quero uma luta Descendo Ficar assim Hum O Flávio Tá aqui Espera aí Quando o Flávio atender Eu volto É, eu voltei galera O Flávio entrou aí Na cal Não Não entrei não Foi Foi minha alma Penada Beleza Então Sua alma penada Vai ter que me ajudar Nessa batalha Eu matei esses dois Cara sozinho É, foda-se Bom, eu peguei Catana amaldiçoada Doce Então Acho que isso daqui Vai ser muito bom Deixa eu pegar a bolacha Eu quero bolacha Foda-se Olha só Essa bomba Essa bomba gigante O cara gasta Bomba gigante Pra luta Sério isso Eu vou ficar até longe dele Só pra essa bomba Explodir na boca dele Ai, caí Nossa Cara Esse Meio que Esse pulo pra trás É um saco Merda do caramba Caraca O lag Loucura Eu vou pra fora já Filhão Agora que eu tô menos lagado Esse cara tá de ice Ah, eu tô ligado Esse ice dela Esqueci de contar isso Ah, esqueci É, esqueci cara Foi mal E ainda combo Com o machado Ainda no final Ai Nossa O cara não tinha o combo Com o machado Mas eu não consigo pegar ele No especial Por causa da porra do ice O especial Da minha guiar O cara O cara já se matando 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 Que loucura foi essa Não, eu vou ficar até longe dele Sabe, ele tá de bomba Eu vou jogar uma em você A não ser que a porra do ice Você tinha falido O cara já se matando Que cara chato da porra E o outro se matou É Bom, agora Que delícia de ice Mano, eu gostei Da espada amaldiçoada Caraca, cara Que ódio Vai jogar ice Na sua velha Desgraça Nossa Nossa, velha Não tô nem conseguindo usar A espada amaldiçoada Caraca Quase comei rindo Nossa, cara Eu tô Eu joguei Uma série de granadas Seguidas Aqui Toma Adeus Bolacha Cara Que bolacha chata Ae Matei a bolacha Aqui Ah Droga Matei a bolacha E vou matar esse Nossa Eu errei Eu sei, mano É mó difícil jogar Vai ser arrombado Fureceu Ele fica atacando Aquelas bombas gigantes Não sei como Que ele conseguiu Tantas bombas gigantes Assim A minha já acabaram Como é que consegue Essas bombas Só dá pra rodar Em mega look Essas bombas Que loucura Você viu Como é que eu matei ele Matei na classe Peguei a foice No pescoço dele E arremessi ele Pra trás Eu sei Eu tô tentando Aprender Essa bagaça Aqui Só que esse Arrombado Do caralho Olha isso Ô Lúcio Você é meio Você é meio burro Hein Ele é meio retarda Meio Completamente Nossa Cara Que é esse Chato Matei Boa Parabéns Ok Quer me ajudar Não Mano Você tá vendo O combo Dessa Porra Não dá Pula Ah eu errei Por causa do ice Do seu próprio ice Ó a granada 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 Não fica na frente É burro Eu entrei na frente Foi mal Pensei que ia chegar E ia dar meio que um espelho Boladão Boa Matei os dois Pelo menos Na outra Eu matei os dois Também Tamo jogando bem Tamo jogando bem É Eles tão com 0 pontos Eles ganharam 0 pontos Na última É Legal Não aguenta 2 no bin É É o choro Cara É o choro É Então É isso galera Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Quem gostou aí De aprender A pegar essas novas Gears Coloquem aí nos comentários Os eventos Que querem que a gente Explique também Eu vou tentar gravar Getchampad Mais com o Flávio O pessoal pediu Pra mim não apelar Tanto com a remoção Então por isso Que eu tô aprendendo A usar outras Gears Então Quer dizer alguma coisa Flávio? Sim E o Okian Tá me treinando Pra ser um apelão Né Okian Exatamente Então é isso O Okian falou O Okian vazou E fui 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 Fui